Um dia me disseram que nada vai adiantar Que o mundo tá perdido e não sai do lugar Pena de quem acreditou Se a gente existe, ainda existe o amor Então eu te quero muito bem Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo que falta a gente entender Um dia me disseram que a razão vence o coração Que não vale arriscar numa nova paixão Pena de quem deixou de amar Viu os anos passarem, as flores desabrocharem E partir sem amar ninguém Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo que falta a gente entender